Aqui antes da gente, a gente tem que ter referência e respeito aos nossos partidos e quem vai falar é o vereador Catulé. Eu acho que nem precisava onde tá o filho e já tá tudo representado, né? Mas, bem gente, esse Natal tem um significado muito importante pra mim. E acho que pra vocês também, porque a classe política indo até onde aqueles que não podem ir, até a cidade ser reverenciado pelas autoridades. Aqui foi um projeto que deu certo do Catulé Júnior. E ir até os bairros, neste dia, homenagear, prestigiar as crianças dos nossos bairros. Fazer com que a gente possa ver de perto o sorriso de cada um daqueles que os pais não tiveram condições de adquirir um pequeno presente. Portanto, aqui hoje, nós chegamos aqui, capitaneados, eu, o prefeito Fábio Gentil e o vereador Mário Assunção, pelo Catulé Júnior, que é o patrono e é o idealizador desta caravana. Desta caravana que eu digo que é a caravana da felicidade. Porque ela vem fazer o único e exclusivamente que aquela criança que não teve a oportunidade de ser agraciada com um pequeno presente pelos seus pais, receberão neste momento. Portanto, receba...